Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, nesse final de semana, eu acho que pelo tempo frio, com chuva, muita gente me pediu sobre esses gatinhos aqui, ó pessoal. É claro que o meu, graças a Deus, né? Ele tá sempre muito bem protegido porque eu deixo as vacinas dele em dia. Todo ano a gente tem que revacinar nossos gatinhos, tá? Quando forem filhotes, pessoal, a gente tem que se ater na vacinação. Quem gato pode fazer o esquema vacinal de duas aplicações com intervalos de 21 dias e para doutores mais rigorosos, três aplicações com intervalos de 21 dias para eles, tá? E para gatinhos adultos, sempre uma por ano. Das viroses felinas, de preferência com a AIDS felina e da raiva, tá? Essas duas. Mas por que que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, pessoal? Porque assim, ó... Só deixa eu ver aquele fórum aqui. Menino, cunê, bem amor. Por que que eu resolvi, então, fazer esse vídeo aqui para vocês, pessoal? Porque... Vem cá, vem. Vem cá, vem. Qual que o vídeo fica lá gotojo com você aqui? E assim, só eu não adianta. Porque assim, pessoal, muitas pessoas nesse final de semana me mandaram mensagem, porque agora é a época da rinotraqueite virar o felina, tá? É uma doença que atinge o trato respiratório, tanto de gatinhos filhotes quanto de gatinhos idosos, tá? Então, qualquer faixa etária, ela acaba acontecendo. Você é sarna, né? Você só quer ficar quando você quer. Fica aqui com a mãe um pouquinho, meu reineto. Sim, fica aqui com a mamãe um pouquinho, ó. Ai, que bravo. Meu Deus, ela é muito brava. É que aqui no consultório ele não gosta, porque ele acha que ele vai tomar vacina. E como no consultório tem cheiro de muitos outros gatos, ele fica bem, bem doidinho. Mas assim, pessoal, voltando, então, eu vou pegar ele aqui para eu não estressar ele, porque ele já não gosta de vir no consultório, porque ele sabe que não vem coisa boa. Mas hoje foi só para tentar gravar o vídeo para você, para ficar mais legalzinho, né? Mas vamos lá. Pessoal, geralmente é assim, ó. Os gatinhos, então, bastante gente me perguntou, Ana, meu gatinho está espirrando. Ana, meu gatinho está isso, está aquilo, está aquele outro. Então, esse final de semana, a gente foi mais de cinco pessoas que me perguntaram, tá? Duas delas com filhotes e três delas com gatos adultos já. Eu vou deixar na sequência desse vídeo aqui uns videozinhos dos gatinhos espirrando, para vocês darem uma olhada, que é muito legal. E aquela maneira como eles estão espirrando é normal, tá? Ok, beleza, eles espirrarem daquele jeito, tranquilo. Mas assim, ó, um espirro, geralmente, quando ele ocasiona uma vez ou outra, é normal o gatinho espirrar, porque é como a gente, pessoal, assim, geralmente não há um motivo real para você, assim, entrar num alarme, numa preocupação muito grande, sabe? Ficar aflito com aquilo, né? Principalmente se o gatinho está vacinado, tudo ok, tranquilo. Se acalma, não tem necessidade, tá? Eu sei que a gente fica com o coração na mão quando a gente vê nossos gatinhos, né? Quem ama realmente o gatinho, né? Se coloca no lugar dele e fica aquela espirradeira. Mas agora, pessoal, como é época fria, e a gente também, você pode ver. Geralmente, assim, ó, a gente tá com o nariz, cada pouco espirrando, cada pouco... E os gatinhos não é diferente dos humanos, né? Então, uma vez ou outra, irritação na mucosa do nariz, no nariz, é normal, é comum. Eu já falei em vários vídeos. O gatinho, ele acumula que, assim, é um pouquinho de poeirinha, Nessa região aqui. Deixa eu pegar o meu pra eu tentar mostrar pra vocês. Pera aí. Vem cá. Vem aqui, só um pouquinho, né? Ah, sim, a mamãe não vai, a mamãe não vai dar guete. A mamãe não vai fazer guete, ó. Aqui, assim, nessa região, deixa eu ver se ele vai deixar. Aqui, ó. Calma, filha, só um pouquinho. Nessa região aqui, ó. O meu não tem porque eu sempre limpo, tá? Mas nessa região, embaixo do narizinho, é normal. Vocês vão ver a quantia de poeira que eles acumulam aqui. Então, acumulando essa poeirinha aqui, Essa poeirinha irrita muito o nariz deles. Por isso que, sempre que vocês puderem, Dê uma limpadinha, Tira com a unha, Joga fora, né? Porque eles acumulam, né? Sempre tem que ter essa higiene. Banho pros gatos uma vez no mês, tá? Que daí já faz toda essa higienização corporal dele. Ele tira pelos em excesso, tira possíveis parasitas, né? Então, é de extrema importância. Então, tal como nos humanos, É normal o gatinho acabar ficando com esses espirros. Mas, a gente tem que ficar atento Quando os gatos, eles também podem espirrar por razões anormais. Razões anormais, o que seria? Então, vamos lá. Um cheiro nocivo, que você nota, por exemplo, assim, Com produtos químicos, cheiro nocivo, O pessoal, quando vê, Eles começam a espirrar bastante. E ficar muito irritado. E começa também a irritação ocular, tá? No olhinho do gato, você vê que começa. E a salivação excessiva. Então, tem algum produto químico, Algum produto de limpeza, Pode ser que tá ocasionando aquilo ali no gatinho, tá? Outra coisa, Poeiras ou partículas no ar. Quando a gente tá fazendo uma faxina na casa, Quando a gente tá mexendo com obra, Cimento, essas coisas que tem as partículas muito finas, Também acabam irritando a mucosa do gatinho. E eles acabam espirrando um pouquinho mais, tá? Objetos estranhos, tá? Objetos estranhos, como pedaços de cordão, De relva ou de cabelo, assim, Que é muito fino. Aqui no banho tosa, A gente observa quando a gente tosa, Os cachorros que ficam um pouquinho, Se o meu gato vai lá no banho tosa, E tem bastante pelo, assim, Que você passa a máquina, muitas vezes, Gatos de cabeleireira, De cabeleireiro, tem isso, tá? De barbearia, Que eles pegam, eles conseguem, às vezes, inalar, E isso eles acabam inalando, E pode irritar também, Quando cai uma pequena porção, Que é bem pequenininho, né? Que irrita ali o narizinho deles, Também é bem preocupante, né, pessoal? Quando começa assim. O que você tá fazendo, amor? Olha ali, vou ter que mostrar, Vou ter que mostrar que daí fica mais legal. Dá uma olhada. O que você quer, filho? Você quer que ela saia do consultório, né? Ó, vem cá, vem, vem, vem cá. Vem aqui com a mamãe, vem, vem. Deixa a mamãe acabar de fazer o vídeo, vem. Vem, vem, vem. Vem, amor, vem. Ai, meu Deus. Quem tem gato sabe o amor que eles são, né? Ele já ia arranhar o meu sofá. E pra isso tem que ter um arranhador. Também uma coisa indispensável pra quem tem gato, Pra não estar com... Com os seus móveis agredidos pela unha do gato, Que não basta cortar uma vez só no mês, Que é o ideal, né, pessoal? Tem que também ter um arranhador, Porque além de arranhar, Eles se alongam naquele arranhador. Então, eles gostam muito do arranhador, tá? Voltando lá, quando a gente começa A se preocupar um pouquinho mais. Aí sim, quando tem uma infecção respiratória instalada. Nossa, Ana, mas como é que eu vou saber Que tem uma respiração ocular... Ocular não, desculpa. Respiratório no meu gatinho. Começa, aumenta a secreção. Então, assim, no nariz... Ai, chega a me dar uma coisa, assim. É só de pensar. A gente coloca num lugarzinho deles e começa, né? Ai, nossa, que meu nariz fica... Começa uma coriza a mais, tá? Não só o corrimento com uma aguinha translúcida e transparente. Você vai notar também uma mucosa esverdeada e amarelada aqui. Então, isso é preocupante. Também começa com o ocular, tá? Nos olhinhos, assim. Você nota que não tá uma ramelinha saudável. Que eu digo, é uma ramelinha translúcida, transparente, tá? Isso é uma ramela ok. Quando começou a ficar de outras cores, pode ser verminose, tá? E aqui no narizinho é alguma infecção respiratória. Aí a gente tem que avaliar e investigar do que que pode estar sendo isso, né? Então, inflamação da cavidade nasal. Também dessa parte aqui, assim, ó. Sinusite, tá? Sinusite dá em gato. Aqui, assim, eles ficam bem aumentados. E alguns, até quando tem sinusite, apresentam um edema. Aqui, assim, nessa região, tá? Toda essa região aqui fica aumentada. Você vê que a caracterização da face dele já não vai mais ser a mesma. Então, você sabe como é a face normal do teu gatinho. Tu vai ver que ele tá inchado. Geralmente, o pessoal fala assim, Ai, meu gatinho, ele tá com a carinha inchada, né? Então, estando com a carinha inchada, pode ser sinusite, tá? Nessa região aqui, com coreza e corrimento, né? Muitas vezes. Caso tenha obstrução das vias aéreas aqui, E ele não consiga expelir por aqui, Você nota também uma dificuldade respiratória, né? No gatinho. Que você vai ver que ele não tá respirando normal. E também ele começa a ficar mais ofegante, né? Não brinca mais. Começa a não ter... E uma característica dos gatinhos bem preocupante, pessoal, É que assim, ó, gatinho que não sente o cheiro, ele para de comer. Parando de comer, pessoal do céu, Isso é extremamente preocupante, Porque assim, ó, O gato, principalmente se eles são gordinhos, Ou se eles estão saudáveis, Quando ele para de comer, Por mais de três dias, Ele começa a consumir a gordura visceral, tá? Essa gordura visceral, Ela pode ser tóxica pra ele, Principalmente aquela que tem ao redor do fígado. Então, essa gordura visceral ao redor do fígado, Ela pode dar uma endotoxemia, Ele mesmo pode se intoxicar. Então, gatinhos tem que comer, Tem que se alimentar, tá? Outra coisa que tá ligada aqui, O narizinho, né? Que o pessoal, até em algum caso, era isso. Dá uma olhada, Abre o boquinha do teu pet, Deixa eu pegar meu gatinho ali. De novo a minha cobaia. Vem, Cune. Não, gente, dá uma olhada nisso. Eu vou até mostrar. Olha que coisa magotosa. A minha mochinha esperando a mamãe. E o Cune ali, né? De dono. Filho, vamos mostrar aqui. Ó. Então, aqui assim, ó. Deixa eu ver se tá focando bem nele. Essa mucosa aqui, ó. Narizinho da boquinha. Ai, não vai me deixar. Ai, a mamãe derrubou ele. Vem cá. Vem cá. Vem de mamãe. Vem aqui de mamãe. Vem de mamãe. Peguei ele no colo aqui. Vou tentar mostrar assim, ó. Sim, filho. Só um pouquinho. Ô, Rana, deixa ele, amor. Ó. Você sempre tem que olhar se ele tem tártaro. Tá? Você abre a boquinha dele e dá uma olhada. Por quê? Porque o tártaro, pessoal, faz com que dê fístulas. Essas fístulas. Nossa, como eu fiquei ofegante. Meu pai amado. Nossa senhora. Essas fístulas, pessoal, assim, ó. Acaba que um dente inflamado, infeccionado, pode começar a drenar por cima. Tá? Drenando aqui. Começa a drenar aqui por cima. Isso é bem preocupante, pessoal, porque também nota-se uma coriza, tá? Uma dificuldade respiratória daquele pet e também fica bem complicado. Pessoal, então seria isso. Vou parar de afofar meu chatão aqui, que é até que ele tem muita paciência com a mamãe. Que a mamãe fala, veja, hum, 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 tem gente que fala assim, nossa, Ana, mas você beija teus cachorros, beija teus gatos, eu beijo mesmo, pessoal. Porque assim, ó, eles têm a carteirinha de vacinação em dia do que melhor de muita gente. Tem gente que nem toma controle parasitário. Uma vez no ano, quem dirá mais anos. E os meus tomam a cada três meses, então, eles são mais limpinhos de dentro pra fora do que muita gente. E ó a reinaça. Ó a reinaça. Faz pra mamãe, então. Que rei lento, não vou te dar. Ai, meu Deus do chão. Ele é um tigre, ele é um tigre. Eu amo você. Sim, te amo. Ele não é assim em casa, tá? Em casa, ele é um amor, é só porque ele tá no consultório, já falei, né? Mas é isso aí, então, pessoal. Cuidem dos seus pets, observem essas características que eu falei aí pra vocês, tá? Vou deixar um videozinho aqui que agora eu consegui emendar um vídeo no outro. Eu tô me achando a manipuladora dos vídeos. Eu baixei o aplicativo lá. A Thalia me ajudou. E a gente consegue colocar um videozinho no outro. Então, na sequência desse, já vai, Sarninha. Olha lá, olha lá. Já vai. A mamãe já vai tirar você. Sim. Mamãe já vai levar você. Então, eu vou deixar aqui na sequência desse vídeo os espirros que são normais pra vocês olharem em casa, tá, pessoal? Então, quando tem um espirro normal, ok, beleza, não tem problema, tá? Agora, se passar, além disso, com coriza, com corrimento ocular junto, procure o médico veterinário de sua confiança. Não deixe o seu pet adoecer. É a rinotraqueite, tá? E tem gente que não dá bola, mas ela mata muitos gatinhos que não são vacinados. É bem preocupante. Então, quem ama cuida, quem ama vacina, quem ama castra, é sempre essas mesmas ladainhas que os veterinários falam. Mas é que assim, ó, a gente sabe o que quer perder, principalmente o veterinário que é dono de pet e que ama os seus bichinhos, é diferente de um veterinário, né, que não só alerta, mas assim, não é aquele zelo, aquela preocupação. Porque se eu chegar a perder um dos meus bichinhos, é como se fosse o luto de um membro da família, tá? É, pra mim é, nossa senhora, eu fecho o pet e naquele dia, infelizmente, não vamos conseguir atender, porque realmente, a pressão psicológica e o amor, o afeto que a gente tem por eles é como se fosse um membro da família. Então, sinto muito pelas pessoas que não amam assim e eu sei que as pessoas que amam vão me entender muito bem, porque graças a Deus o mundo tá melhorando, a gente tem que ter fé em Deus que o amor tá aí e quem ama sabe, né? Quem ama não critica, porque não dá tempo de criticar, dá tempo só de amar, né? Então, é isso aí, pessoal. Eu chego de ladainha. Fica aí na dica, resolvi fazer esse vídeo porque foram muitas mensagens mesmo, que agora é inverno, inverno é bem preocupante, tá? Nessa época. Cuidem dos seus pets. Infelizmente, não tem vacina pra gripe, pra gatos, né? Mas só tem pra rinotraqueite, que é uma das viroses que mais nos preocupa, né? Mas tem essas outras questõezinhas que eu falei ali pra vocês que também tem que levar em consideração. Aqui no Erepete é 49991-165740. Sintam todos a vontade de me perguntar, mandar perguntas por ali. É claro que, pessoal, a melhor coisa é fazer uma consulta, porque não tem muito como médico veterinário explanar muitas coisas que sejam com uma certa convicção e certeza daquilo, né? É bem complicado. Ah, Ana, olha a foto. Ah, Ana, olha o vídeo. Ah, não é a mesma coisa que uma consulta, pessoal. Infelizmente, a pessoa, se fosse assim pelo SUS ou com uma pessoa mandando pro médico, ó, dá uma olhada na minha foto aí. Não tem como aferir parâmetros vitais, não tem como aferir mucosa, não tem como ver nada disso, né, pessoal? Então, sempre procure um médico veterinário de sua confiança. Não tem só eu de veterinário aqui em Camporei, tem vários outros veterinários, como você me falou nos outros vídeos. Em outras cidades também tem outros veterinários. Vão naqueles que vocês mais gostam, mas vão, pessoal. Vacinem seus pets, ela é de suma importância. É suma importância mesmo, tá bom? Quem ama, cuida. Quem ama, vacina. Beijo, tchau. Fui, abençada, senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.